Três horas da manhã, Gabriel. O que a gente tá vindo fazer nesse lugar? Tem nada, olha só. Parece ser que tem fantasma nessa merda. Pô, se tiver fantasma, você vai combater o fantasma com arma? Porque água venta, filho. Meu irmão, é melhor sobrar do que faltar, né? Mas eu só aceito polícia com medo da mulher. Ó a poça d'água aí, cara. Partiu. Vamo lá. Bora, câmera. É o tempo de ir pra Miami ainda. É só se filiar o pessoal, porque solista não vai pra Cuba. Só pra Miami, Inglaterra, países capitalistas. Miquel, eu tenho milhares de seguidores que moram no interior do Brasil. A maioria deles não tem o privilégio de conhecer uma praia. E um dos pedidos mais recorrentes é uma gravação. É uma praia no período noturno. Até mesmo um vídeo de conscientização ambiental e mostrar o que certas pessoas fazem com a beleza natural que Deus nos ofereceu, contudo não estão valorizando. Vamo mostrar como é que fica. E esse vagabundo agora apareceu o ganso? Vai lá nele, Inglaterra. Normal. Nada mudou. A morte na praia é o quê? Afogamento. 15 perfurações. É doutor, parece que bebeu, foi na praia e se afogou. Tá com Deus. Ai Deus, tá aqui não! Aqui não tá não! Meu irmão, eu acho que é sinistro, hein. Tem até oferenda ali. Caraca, eu não consigo ver mais nada. Câmera, consegue ver alguma coisa? Vira aí a câmera. Ai irmão. Caraca, é uma barraca. Não, eu juro pra vocês. Não tá com a gente. Espero que a gente não assuste ninguém. Ah, eu acho que a gente atrapalhou alguma coisa de alguém ali. Será? Tinha um bichinho se movendo naquela barraca. Um coelhinho nervoso. Tinha um coelho ali, ó. Será que tá descansando agora? O pessoal dormia aqui. Porra, olha só. Dormir? Parecia até abalado aquele negócio ali. Uma hora eles vão ter que dormir, né, cara? Tava mais animado do que o Barra Music quando eu era aluno da PM. Meu irmão, que bagulho doido aquele dali. Que vontade de puxar 40. Ai, tá afim não de beber um negocinho? Ai, eu peço só de uma garrafa. Que estiga, meu. Essa hora pra mim tudo pode ser força do mal. Não, é uma garrafa. Meu irmão, o bagulho aqui é sinistro. Mete a mão ali só. Não, se tu é homem, mete a mão aqui. Mete a mão. Não, mete a mão, pô. Mete a mão. Pô, você é medrosa, hein, cara. Nada não, cara, tio. Pô, você é medrosa, né? Você já é a minha mão à toa, cara. Tá sujo não. Segura aqui pra você ver. Uhum. Segura aí. Tá vendo? Tá vendo? Ah, realmente, eu quase me assustei com a porcaria na folha ali. Você achou que fosse o quê? A perereca? Eu acho que tem medo de perereca, né? Qual é? Não tem dica. Não é. Meu irmão, olha só que raiva que dá. O candango, ele vem comer na praia. Não tem o menor problema você trazer o seu alimento. Aí o desgraçado come o pacote todo e não tem a coragem de enfiar essa porcaria aqui na sunga, num saquinho. Se fosse uma ervinha, guardava no saquinho. Aí o desgraçado come e joga na areia. Aí depois quer reclamar que as praias estão sujas e os rios estão sujos. Porra, olha só. Porra, coloca no ambiente adequado aí. Irmão, eu tô me sentindo os portugueses chegando na colônia, vendo as construções. Não entendendo nada. Eu tô me sentindo na abertura do filme do Jason, que os jovens começam a andar no meio do nada à toa, entendeu? E no final não sobra ninguém pra contar a história. Isso daqui tá bem moderno, né? É, eu acho que tem uma sensação que vai carregando. Toda molhada. Aí, coloca ali alguma coisa pra carregar. Aí, mó bizu aí, você não tava querendo o câmera? Aí, chega aí. Você não tava querendo carregar o celular? Coloca aí, cara. Maluco. Tá um pouquinho molhado, mas... É, dá nada. Meu irmão, olha só, não. Sério. Bagulha sinistro ali. Cara, que negócio aqui dali, cara. É o quê? De ritual? É jovem, né? Pode ser alguma homenagem. É a história que todos que viram, não viram mais. E vai lá, rapidinho lá, vai lá. Por quê? Eu só vi o que é que é. Vai lá, rapidinho, 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 mesmo. Só o de Boreste mesmo, pô. Eu tô ajeitando a câmera aqui. Entendi. Só o de Boreste, só o de Boreste. Vou lá. Só o de Boreste, deixa ele lá. Vai, vai lá. Vem cá, isso aconteceu lá, o outro. Vocês sabem que a chave do carro tá comigo, né? Aí, o... A equipe veio? A equipe 3? A equipe 3 veio. Vambora, vamo deixar ele aí. Vamo furar o pneu. Ele é bravo. Ele que se resolve com as armas dele. Tá lá querendo dar título no homem. Agora tá falando que existe ET, que tá vendo o marciano. Ei, mano, o que houve, cara? Ah tá, eu pensei que o negocinho era um homem. Era um homem? A essa hora. Você queima, não queima? Nada parece normal. Não, não, não. Ensine era? Não, não. Não? Só a pontinha, né? Nada. Nada de Deus. O Mikeias, que é uma pessoa preparada, teve a devida instrução pra realizar tal manobra. Eu não aconselho ninguém de vocês, se você não for Mikeias, Arsênio, a fazer. Ele é diferenciado. Tem uns cactos aqui. Ele vai se jogar e não vai se machucar. Não façam em casa, hein? Não, eu aconselho fazer em casa. O Mikeias é diferenciado. Mikeias, mostre os seus dotes, os seus talentos. Mikeias, vai. Vai ser dita. Não. Não, não. Não tem computação gráfica. Você não tem computação gráfica. É real. Você falou que tua equipe era a melhor do mundo, Gabi. Vai. Você quer fazer fake, você vai lá fazer vídeo com o Felipe Neto. Olha só, então. Eu te dou duas opções. Ou a lagoa ou o cacto. Irmão, que barulho é esse? Tô ouvindo alguma coisa. Qual é o som do jacaré? Você não viu, não? Sério? Não, eu ouvi um barulho, mas eu acho que é um pato, cara. Não é jacaré. É. O ataque do pato dói menos do que o ataque do jacaré. É que dele é o quê? Tem um negócio branco ali. Você tá ligado que lá no Cefap tinha um que, 15 pra meio dia, ele tava sempre naquela travessiazinha ali, atrás da companhia? Aham. A gente passava lá no Cefap, o centro de formação da polícia militar. E a gente passava, porque a polícia militar, ela se preocupa muito com a sua segurança. E a gente era da quarta cia. E pra ir comer, era mais ou menos um quilômetro. Machando é tudo em prol da sua alimentação. Você tinha que ir machando. E apenas 500 homens e não sei quantas mulheres. Pra passar numa pontezinha desse tamanho. Pra passar numa pontezinha, feita por alunos da polícia militar. Aquele cara que foi punido, tava boladão e fez ali a ponte. Aí ficava o jacaré toda. É impressionante. Era em torno de 15 pra meio dia. Horário certo. Na hora que a gente ia almoçar lá no rancho... Tinha um setor ali que eu acho que jogava comida pra ele. Só pode que o bicho... O jacaré ficava lá com a boca aberta. A gente caminhando na ponte. Machando. Olha, não podia parar não. E eu não mandei parar a canção. Indo, meu irmão. O jacaré ficava. Um aluno maldito vai cair. Vai ficar aqui mesmo. Já vai ficar aposentado, né? Antes de começar essa gravação aqui, a guarnição da polícia militar autorizou, informou que não tinha nenhum risco iminente. E a prova disso é essa placa aqui. Mostrando que o que nós estamos fazendo é algo de bastante relevância pra todos nós. Não é só você que se ferra nos meus vídeos, né? Valeu aí, meus seguidores.